Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria A entrada no céu Da igreja remida E lavada no sangue E lavada no sangue No sangue da cruz Os santos vão voar, voar, voar No coral vão cantar, voar, voar Que maravilha Lá no céu será Os santos vão voar, voar, voar No coral vão cantar, voar Que maravilha Lá no céu será Já posso ver as crianças cantando Aleluia! E a mocidade ao rei exaltando E os irmãos se abraçando e chorando De alegria eterna Sempre, sempre E os irmãs com as festas tão lindas Agradecendo a vitória final Agradecendo a vitória final E todos juntos cantando bem alto Vencemos com Jesus Já posso ver as crianças cantando E a mocidade ao rei exaltando E os irmão E os irmãos se abraçando e chorando E os irmãos se abraçando e chorando De alegria eterna Sane, sane E as irmãs com as festas tão lindas Agradecendo a vitória final E todos juntos cantando bem alto Vencemos com Jesus É aí que vai ser glória Quando o grande Deus se apresentar Aleluia! O veremos face a face Ele a cada um vai abraçar Todos os que aqui vencerão Ele ali vai coroar E dirá Filhos pra sempre Unidos vamos ficar Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria Quando a igreja chega lá Quando a igreja chega lá Só vai ser alegria 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 A nossa entrada No céu São os filhos do rei São os filhos do rei